Boa galera, bem vindos a mais um vídeo, pessoal a gente vai continuar aqui com a parte 2 de Horizon Zero Dawn, exclusivo aí, PS4, beleza? Você que já é do canal aí, que tá sempre aí que a gente já deixa aquele like aí na nossa gameplay, e você que tá chegando agora para não perder nenhum vídeo aí, é só se inscrever no nosso canal, quem perdeu o vídeo 1, tá aí em cima, em vídeos sugeridos, vocês podem acompanhar aí o início, a gente tá fazendo a parte 2, a garotinha cresceu, e a gente vai acompanhar aí mais essa história, beleza? Ele disse que a gente ia caçar, por que não tá aqui? Pra onde ele foi? O que ele tá fazendo lá em cima? Ele tá parado lá, o que será que deu nele? Eloi. Chegou. Você queria ficar sozinho? Não. Vamos conversar. Estive pensando no seu treino, Eloi. Aprendeu a caçar e a sobreviver. Mas temo que há uma lição que falhei em te ensinar. Poderia aprendê-la agora? É claro. Aprenderei tudo o que você quiser ensinar. Tivemos alguns problemas recentes. Eles oferecem a oportunidade de aprender essa lição, mas será perigoso. Você deve ir preparada. Ou morrerá. Desça até o enlace e casse até reunir as peças pra flechas de fogo. Flechas de fogo? De que tipo de problema estamos falando? Quando pegar as peças, você vai me encontrar lá, no portão, além do vilarejo do coração da mãe. No portão norte? Nas fronteiras do enlace? Sim. Agora siga seu caminho. Tem algo mais te preocupando? Não. Estou bem. Quer que eu faça mais alguma coisa enquanto estiver no enlace? A Grata já deve estar sem comida agora. Pode caçar a carne de uma semana pra ela, se tiver tempo. Tudo bem. Pena que ela nunca agradece. Grata segue a lei. O silêncio dela conosco é uma honra, não um insulto. É como queira. Vou reunir as peças, mas também devo ao Karst uma visita. Aloy, aquele homem viola a lei toda vez que fala com você. E eu acho ótimo. Quero comprar uma armadilheira e ninguém mais faz negócios com exilados. É bom estocar munição, então. Essa arma será útil pra você esta noite. Agora fiquei preocupada. Preocupada. Tudo bem. Até o portão norte. Tem algo realmente o preocupando? O enlace. Minha vida toda. Nunca fui além desse vale. Isso vai mudar após aprovação. Dois dias. E aí eu terei as respostas. Dois dias. E aí saberei quem ela foi. E por que eu fui exilada ao nascer. Como se algo pudesse justificar isso. Certo. Hora de reunir as peças pras flechas de fogo. Preciso achar um rebanho. Coração da mãe. Mais dois dias e eu vou saber como é lá. Há tanta gente junta no mesmo lugar. Deve ser impossível se sentir sozinho lá. tes. Um segundo aqui. Oh. Esturuca. Parou casar de fogo. Deve ser impossível. Vámonos de Berggrinar. Beleza. Se... Deve ser impossível com as fr massas, Não, 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 não. Lá vamos nós de novo. De volta ao trabalho. Lá vamos nós de novo. 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 O que é isso? Eu consigo sair dessa. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?